O termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público e a Prefeitura de São Luís pode ser reavaliado, conforme declaração da promotora de justiça Lítia Cavalcante. O sistema de transporte passa por um momento delicado. Veja agora no Caneus. A questão é a seguinte, nós temos uma investigação desde 2010 e já fizemos o acordo, o acordo infelizmente não foi cumprido, o novo secretário do Caneus já está disposto a retomar a discussão, só que a minha preocupação é o tempo, porque a bilhetagem eletrônica está atrasada seis meses e o repasse que foi feito através de acordo para o sindicato de transportes não foi feito, então quer dizer, a minha preocupação é que haja um caos em dezembro, a bilhetagem vai parar porque está atrasada, quer dizer, na verdade a situação é extremamente grave, ou seja, o sangue da cidade, que é o transporte, vai paralisar. O que a Prefeitura assumiu naquele acordo e não cumpriu? Equilibrar o sistema de transporte, fazer os repasses, fazer a licitação, que chegaria e desembocaria com uma cláusula resolutiva de licitação, nada foi cumprido.